Eu aposto que a maioria das meninas que nos assistem agora, um dia já gostaram muito de Justin. Esse menino meio estranho, sem sal, que despertou o ódio em muitas outras pessoas mais entendidas dos assuntos. Já que o cara nem é e nunca nem foi uma pessoa tão legal assim. Afinal de contas, como todo jovem descolado, ele também era um babaca. Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa. E depois de ver isso, você vai odiar Justin Bieber. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em primeiro lugar, ofensas racistas. Existe uma palavra em inglês que não tem uma tradução certa para o português. Mas que só serve para delegrir e ofender a imagem de uma pessoa negra lá nos Estados Unidos. É comum escutarmos algum negro falando ela naqueles vídeos de brigas ou zoeira. Só que um mano falar para outro é uma coisa. Já um branco falar para um negro é outra coisa. Totalmente diferente e bem mais pesada. Nunca diga essa palavra no meio de diversos negros. Mesmo você sendo um. Porque pode acabar apanhando. Essa palavra é miga. A qual Justin já falou por diversas vezes em alto e bom som com um tom de deboche. Como podemos ver nesses vídeos aqui. Além disso, se vocês puderem notar o que ele fala no final do vídeo. Ele diz em inglês. Se eu te matar eu farei parte da KKK. Para quem não sabe, esses montes de K não significam risadas em inglês. E sim para denominar uma organização racista e extremista do país. Que ataca pessoas negras só porque elas são negras. Ou seja, um bando de doente idiota. Em segundo lugar, idiota com os fãs. Não bastando ter dito tudo isso naquele outro vídeo. Justin ainda consegue ser mais asqueroso do que nunca. Sendo um completo idiota com as suas fãs. Que pagam o seu salário. E gastam toda a sua grana da mesada. Só para ir vê-lo. Temos diversos vídeos na internet que provam isso. E creio eu que o mais famoso de todos eles. É aquele em que Justin cospe no rosto de suas fãs. Só que existe um vídeo bem pior do que aquele. Em que ele ignora por completo um anão. Que só queria uma foto com ele. E bem, no começo do vídeo. Você pode até pensar que ele não queria ser assediado por ninguém. Mas logo em seguida ele tira uma foto com outra pessoa. Mostrando o qual idiota ele é com os seus fãs. Eu preciso de uma foto, Justin. Oh, meu Deus. Eu preciso de uma foto, man. Eu preciso de uma foto. Yo, Justin, come on. Eu preciso de uma foto. Eu preciso de uma. Não, não, não. Eu preciso de uma. Eu preciso de uma foto. Você não entendeu. Eu preciso de uma fãs. Pelo, man. Man, você não entendeu. Eu estou a grande fãs. Em terceiro lugar, odioso com a imprensa Além dele ser muito ignorante e chato com os seus fãs Ele é ainda pior com os repórteres que tentam entrevistá-lo Chegando até mesmo a bater neles por motivos idiotas E bem, mesmo que os repórteres sejam chatos Como uma figura pública que ele é Deveria no mínimo dar uma entrevista rápida E pedir por paz depois Com toda certeza eles o deixariam ir Depois de uma rápida entrevista Porque esse é o trabalho deles Só que não, ele preferiu os ignorar por completo E fazer algo muito ruim com o repórter Ele enfia o carro no coitado a todo vapor Por motivo nenhum machucando o coitado Que deve até ter perdido a sua câmera E eu não sei se vocês ainda lembram do primeiro tópico Sobre o que ele falou e sobre a sua conduta Mas se lembrarem e repararem na cor da pele do rapaz Entenderá que o motivo pode ser ainda pior E muito mais asqueroso Em quarto lugar, outros motivos Acho que nesse ponto do vídeo As meninas que ainda são fãs desse maluco Já nos deixaram um dislike E um xingamento lá nos comentários Com toda certeza Mas se você esperou até aqui para fazer isso Pelo menos escute o que eu ainda tenho a dizer Provavelmente você também é uma fã de Selena Gomez, certo? Afinal de contas, os dois já formaram um par uma vez O problema disso tudo é que ele disse em uma entrevista para milhares de telespectadores Que Selena só ficou noiva dele para que ela pudesse ganhar muito mais fama nas suas custas Ou seja, chamou a menina de interesseira na frente de todo mundo Mesmo ainda estando noivo dela Mas enfim, o cara ainda tem os seus méritos Tendo ainda alguma coisa boa naquela cabeça, certo? Como ser um ótimo matemático Ou um excelente aluno em geografia Não é mesmo? Só que não Ele é bem burro Nessa entrevista aqui Esse apresentador fez uma pergunta muito básica Ao maluco Sobre quantos continentes existem no mundo E bem, adivinhem só Ele não soube E olha que ele teve muita ajuda para conseguir falar todos South America Um, Africa Antarctica And the North Pole Two more You're doing really well Doing really well Uh, uh Two really easy ones You've got the hard ones Canada That's, that's No, I'm Canadian Right? He's Canadian, yeah But two more Try two more Come on Um Come on These are the easy ones Come on You've been to both places I'm pretty sure Oh, Australia? Yes You know what? I was One more You got one more And the last one Is I'll give you a couple of the countries in the last continent Uh, France Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei Eu vou ficando por aqui E até a próxima I'll see you next time I'll see you next time Um... I'll see you next time I'll see you next time